Fala pessoal, eu sou o Agazo e hoje a gente vai conhecer Core Keeper, um jogo que já estava em acesso antecipado no Steam há bastante tempo e reúne aí talvez uma mistura de Terraria com Stardew Valley e que chega agora no seu lançamento da versão 1.0 nesta semana. Vamos juntos para a gente poder conferir e apresentar para vocês mais um jogo. Para nós o personagem aqui tem uma customização que a gente pode fazer, caras, mas o mais importante é o contexto. Ele pode ser explorador, minerador, combatente, chefe, jardineiro, pescador, patrulheiro, mago, bruxo, nômade e ou explorador. Tem bastante coisa e cada uma dessas paradas vão dar vantagens iniciais para o nosso personagem. Eu vou ser um minerador, vai. Não faço ideia do que seja, mas vamos que vamos. Eita, já começa assim, tremendo tudo. O controle também está vibrando como se não houvesse amanhã. 7.2 escala Richter. Chegamos, mano. Show de bola. Olha aí, já começa assim, né? A gente meio que está em uma explosão dos núcleos da terra. Como a gente é minerador, eu posso botar aqui, a gente tem um menuzinho estilo Stardew Valley. Conseguimos craftar e fabricar coisas aqui. Aqui a gente equipa o nosso personagem. Deixa eu ver com qual botão que eu minero. Já começando minerando aqui, mas está meio escuro, mano. A gente vai ter que dar um jeito de botar iluminação aqui na parada. Como é que será que a gente faz isso? Então vamos tentar pegar madeira aqui, mano. Talvez aqui assim. Olha aí, ó. Show de bola. Então já achamos a madeira. Já resolvemos o nosso pequeno problema aí de ausência de luz. Colocando uma tocha. Deixei mais uma madeira. Deixei mais algumas, várias madeiras. Tocha, olha aí. Agora já me mudou de vida, né, velho? Vamos botar uma luzinha aqui. Aí, ó. Fixar ela num canto. Olha aí o negócio que a gente tinha aberto, mano. Gostei do efeitozinho de luz do jogo também. Que da hora. Vamos sair do núcleo e poder explorar um pouco mais. Acho que só essa luz aqui. Mukirana da luz, né? Só essa luz aqui eu acho que já está de boa. Posso explorar com minha mão? Posso. Posso usar minha mão para também não quebrar minha picareta. Porque a gente é assim aqui nesse canal. A gente economiza até os nossos materiais. Mesmo que isso custe a nossa saúde. A nossa mão aqui vai ficar estragada, quebrada. Mas, porém, não vamos gastar a nossa picareta. Temos aqui também, galera, cogumelos. E a gente vai... Tem uma das classes do jogo que você é chefe. E aí você pode fazer comida. E trabalhar bem com isso aí. Vamos quebrar isso aqui. Parece que tem um pouquinho de madeira. E aí, com isso, se você quiser se especializar nesse tipo de coisa, dá para fazer. Então, é uma parada. Mais um de corrida. Beleza. Vamos ganhando status aí, melhorando o nosso personagem também. Já achei interessante. Esse tipo de joguinho, cara, eu vou confessar para vocês que é muito perigoso. Tá? Por que é perigoso? Porque é o tipo de jogo que você começa a jogar. E aí, quando você vê, passou dois anos da sua vida. E você está lá jogando ele ainda, né? Ele tem um quê? Terraria. Ele tem um quê ali meio Minecraft, Stardew Valley, coisa da fazendinha. Construção, crafting. E a gente vai fazendo isso dentro do chão, pelo visto, né? Pelo visto, a gente está no núcleo aqui da parada. Vou quebrar mais um pouquinho aqui em cima. Vou ver só o nosso zoinho ali trabalhando no escuro para economizar tocha. Tocha é sacanagem, né? Economizar tocha, a gente está chegando em um nível muito perigoso aqui desse canal. Podem me interditar, porque aí não dá, né? Aí não deu, né, mano? Olha aí, cara. A gente acabou revelando essa parada aqui. Acho que dá para a gente poder mexer. Então, ó, parece que precisa de energia. A gente não tem energia absolutamente nenhuma ainda. E olha aí, ó. Cluxo ou Massa Abominável. Ih, rapaz, parece que são estátuas. Gorm o Devorador. Será que são chefões que a gente tem que enfrentar e pegar item deles? Olha aí, ó. Malugazo Corrompido. Isso é nome de inimigo, né, mano? Eu não vejo o seu amigo se chamando Malugazo Corrompido. Você fala, mano, estou afim de ir ali tomar um refri, tomar um suquinho. Vamos lá, meu amigo. Vou ligar para ele, o Malugazo Corrompido. Isso não existe, né? Porque se você for amigo do Malugazo Corrompido, eu tenho péssimos coisas para você, né? Você provavelmente é um vilão e estou te avisando agora. Dá tempo de não ser, né? Galera, brincadeiras à parte. A gente coletou um pouco de madeira aqui embaixo. A gente viu que a gente coleta nas raízes. A gente agora pode colocar, fazer uma pá de madeira. E podemos fazer também um baú. A gente pode pintar esse baú, como estamos vendo aqui. E a bancada básica, que parece-me que é uma boa a gente fazer. Porque no Minecraft, a melhor coisa que você faz é fazer uma bancada no início da sua carreira. Fiz um baú aqui também para aproveitar. Vou tirar isso aqui do nosso caminho e vou botar uma pá também. Aproveitar que a gente está cheio de madeira para não nos arrependermos depois. E aí eu vou começar a montar nossa base aqui mesmo. Até porque eu não sei para onde que a gente vai, mano. Então, bem aqui assim. Ótimo. Nossa mesinha de craftagem. Posso botar aqui do lado um baúzinho. Olha isso, meus amigos. Meu Deus, caraca, mano. Eu já estou me sentindo sendo sugado pelo jogo. Ó, no baú a gente pode colocar os itens que a gente não vai precisar. Mas como eu estou começando o jogo agora, eu não sei o que a gente precisa e o que não precisa. Então eu não vou usar o baú agora. Mas porém, a gente tem essa opção se a gente ficar entupido de itens. E aqui agora a gente pode usar para poder fazer mais crafting além do crafting básico. Então, utensílios. A gente pode fabricar aqui outras coisinhas. Eu imagino que essas coisas vão aumentando também à medida que a gente vai pegando receita para outras coisas. E temos aqui coisa para construir nossa base, como por exemplo, um piso de madeira, uma parede de madeira, porta. A gente pode fazer cerca aqui também. Tem pontes que a gente pode fazer. Então dá para construir uma base aqui dentro enquanto a gente vai minerando e craftando. E aqui as armaduras, né? Espada para enfrentar os inimigos. Regador para a gente poder fazer a nossa própria fazendinha se a gente quiser. E uma enxada de madeira que a gente pode construir caso a gente queira plantar coisas. Só que a gente não tem semente de nada ainda, então eu vou expandir um pouco mais a nossa exploração aqui. Vindo para esse canto, mano. E o mapa vai se abrindo também à medida que a gente vai explorando. Os mapas, galera, eles são gerados aleatoriamente. Então tem seed, tipo no Minecraft, para garantir que os mapas sejam diferenciados. E essa versão 1.0, ela exige que você inicie um mapa novo, tá? Porque se você tiver save de mapa anterior, infelizmente o save não vai carregar com as mudanças que tem. Então temos novos monstros, novas outras coisinhas, cheio de possibilidades aí, novas que o jogo traz na versão 1.0. Jogo que ainda tem acesso antecipado, vamos quebrando aqui, vamos fazendo aqui. Eu estou falando, mas eu estou trabalhando ao mesmo tempo, né? Jogo que ainda tem acesso antecipado, pessoal, deixa eu pegar minha tocha aqui para a gente poder... Ih, rapaz, abriu um espaço aqui. Geralmente, vou botar aqui essa tocha, ótimo. E vamos para o lado de cá. Última mineração. Mano, adorei o efeito de luz do jogo. Muito lindinho, olha ele. Vai quebrando a luz, vai se expandindo e tudo mais. Mas geralmente o jogo vai sendo desenvolvido com o feedback da galera. O que pode ser uma coisa muito boa, porque o jogo vai se desenvolvendo de acordo com o que as pessoas vão falando, vão gostando. Então funções que o pessoal vai curtindo recebem mais carinho. Função que o pessoal não gostou, os caras às vezes modificam em tempo real, cancelam e tudo mais. Então é uma forma que muitos desenvolvedores estão usando aí. E claro, com o pessoal comprando o jogo, você vai garantindo uma renda aí para o estúdio funcionar e para o jogo gerar lucros enquanto está sendo desenvolvido. E foi o que aconteceu aqui. Então o jogo foi lançado já tem um tempo. O meu save era de 2022, que eu joguei só um pouquinho quando ele foi lançado. E aí eu decidi esperar o lançamento oficial da versão 1.0, que acabou de acontecer. Então agora estou interessadíssimo, principalmente para jogar isso aqui no Steam Deck, mano. Para você deitar ali no final do dia e mandar ver na sua fazendinha. Eu acho isso muito terapêutico, muito gostoso. E eu faço isso com muita frequência. Jogo o jogo que eu não trago aqui para o canal. Enquanto eu vou me preparar para dormir, finalizar aqui as gravações. Saio do escritório e tenho um tempinho aí para jogar esses joguinhos diferentes que me chamam a atenção. Mas que talvez eu trago aqui e vocês não curtem tanto. E aí eu acabo jogando sozinho, solitário, não é mesmo? Abrimos um espaço aqui, galera. Não sei se já rola começar a fazer nossa base. Porque pode ser uma boa, mas também pode ser meio ruim, né? No Minecraft a primeira coisa que você precisa fazer é fazer a sua casinha para lidar ali com a primeira noite e tudo mais. Que é meio macabro, meio escabroso ali com você. Porém aqui como a gente já está embaixo do chão. Eu não sei se a gente tem, tipo, primeira noite alagamas, mais um de corrida. Então a gente pode rapidamente apertar aqui esse botão e ver aqui nosso personagem. Mas a gente pode vir aqui também e ver as perícias do nosso personagem. Então já estamos com 8 de mineração, 3 de corrida, 0 de combate, 0 de combate longo alcance, 0 de culinária, pescaria, jardinagem, magia, invocação, fabricação. Então tem essas coisinhas aqui que a gente vai se envolvendo eventualmente. Como vocês viram ali, a gente tem uma classe inicial. Mas é inicial, vai tirar um bônus inicial ali. Você pode nada, nada impede que você mude e fala assim, Ah, agora eu quero ser um pescador. E aí você vai lá e trabalha nas suas habilidades de pescador e vira um exímio pescador. Nada impede que isso aconteça. Agora, uma coisa que eu estou vendo aqui é que a gente tem que usar madeira com parcimônia, mano. Porque a gente achou pouquinha madeira. Mais uma tochazinha. Acho que a gente vai precisar fazer uma picareta de novo. E olha, esse negócio brilhando chama uma atenção e a gente ganha. Minério de cobre. Olha aí, ó. Costuma ter o seu valor ali. Mais mineração. Show de bola, né? Até agora só mineramos. Olha aí, abriu o espacinho, abriu a luz que a gente tinha colocado aqui. Mano, muito legal esse efeito de luz do jogo. Muito bonitinho mesmo ali, ó. Ó, por exemplo, a sombra ali, ó. Entrando. Achei muito da hora, ó. Muito da hora mesmo. Amigos, temos 20 blocos de terra. É o momento da gente criar um item que sumas a fundamental nesse tipo de jogo de crafting, que é a fornalha. Que vai permitir que a gente avance ainda mais nas nossas coisinhas. Então eu vou aqui. Deixa eu ver. Dá pra fazer uma fornalha aqui? É um tamanho de pedra, mas dá, né? Então bota tudo junto, que é mais fácil. Assim, na fornalha, mano, a gente pode fazer a fundição pra fazer barra de cobre, estanho e ferro. Então a gente tinha aqui, deixa eu ver. Minério de cobre. Vamos ver se dá pra botar aqui. Barra de cobre. Ele geraria... Olha, já tá gerando a barra de cobre. Maravilha. Vamos ver o que a gente vai ser capaz de fazer quando essa barra de cobre virar uma barra de cobre. Maravilha. O bom é que a gente não vai precisar botar carvão, né? Vocês viram? Só botar ali a parada que ele já faz a fundição. E aí com isso liberou outras coisas aqui. Pelo visto, deixa eu ver se no nosso menu... Só tem picareta de madeira, mano. Agora a gente tem que ver como que a gente faz. A gente tem que criar um outro lugar. Aqui, ó. Armadilha de espinhos. Ah, estação de reciclagem e reparo. Pra poder reparar. Então a gente precisaria de cinco barras de cobre pra poder fazer isso. Uma panela pra fazer comida aqui também pode ser boa. Bancada de rebanho. Pra fabricar ferramentas e mobílias úteis pro bem-estar dos animais. Então tem até animal aqui na parada. Não tá muito afim de aliviar nossa barra, não. Ó, temos bastante bloco de terra, inclusive, né? O bom que dá pra guardar muito bloco de terra ali. E aí a gente pode minerar aqui. Vamos rumo a esse estreco brilhante. Até acabar nossa picareta. Tem umas áreas mais abertas ali que eu já tô identificando, galera. Mais barra de cobre. Achamos duas. Eu vou só no escuro aqui, ó. Que nem Zelapec, mano. Vamos abrindo espaço e vamos indo. Não tem nada. Eu tô enxergando. Só meu olhinho ali, rapaz. A primeira picareta quebrou e já foi pra segunda direto. Muito bom. Vou pegar aqui pra ver onde a gente tá, né? Vamos quebrar desse lado aqui agora, velho. Aí, ó. Show de bola. Tamo ficando cheio de cobre, irmão. Vai dar pra fazer a outra parada lá. Não sei se já é a boa. Mas eu vou investir nisso aí. Nessa estação, ó. Vamos fechar nosso sétimo cobre. Oitavo e o nono. Então, beleza. Fomos no brilhinho. Dei uma liberada. Vou fazer uma cavucada reta aqui pra gente já chegar do lado de cá também. Até aí pra fazer cobre. Precisamos comer. A gente precisa muito de comida e a gente tem uma ração, mano. Então, vou comer. Ih, rapaz. O problema é que não encheu nem um pouco. Encheu pouquíssimo da nossa barra. Agora liga o nosso alerta porque a gente precisa comer. Porém, a gente consegue correr dali. A gente não tem comida ainda, né? Não sabemos onde comer. Eu vou fazer uma espada aqui também, né? Porque nunca se sabe. Vamos ter calma nessa hora. Abrir mais um espacinho. Mano, isso é muito terapêutico, velho. É muito gostoso. E ali parece que já tem inimigos, hein, velho. A gente pegou uns cogumelos. Ih, rapaz. Espera aí. Nossa! Quase morri, mano. Demorei a crer que o negócio ia explodir tipo um creeper, né? Aí, ó. Show de bola. Deixa eu botar mais... Ih, mano. Estamos sem iluminação aqui. Parece que temos inimigos ali. A gente está com um de life, maluco. Meu Deus do céu. Deixa eu comer aqui o cogumelo. É uma regenerada enquanto a gente vai comendo, né? Maravilha. Então, bom que a gente achou bastante cogumelo aqui. Deu pra dar uma regenerada. E aqui, equipamento 2 e 3, cara. Pra você, talvez, trocar rapidinho, né? Você tem um set, outro set, outro set. Isso parece-me interessante. Vamos lá. Primeiro inimigo aí. Vou botar mais uma rochazinha aqui no meio da parada. Pega a espada e vamos partir pra cima, mano. Olha lá. Com blob, sei lá. Caraca! Já viramos um túmulo. Fomos de base logo no começo. Assim, bom que a gente vê o que acontece quando a gente morre. A gente volta aqui. Voltamos com itens. Olha aí o nosso túmulo ali. Continuar atacando os enigmas. Aí. Boa. Pegamos limo. E o que é isso aqui? Será que é item que a gente dropou? Lápide. Tá bom. Deixa eu ver o que eu faço com a minha lápide. Agora, que o pior já passou, use como decoração. Que bom. Que bom. Morremos. Mas passamos bem. Dá pra você criar personagem extremo aqui também. Pra quem gosta de desafios mais mirabolantes, né? Se você morre no extremo, você simplesmente fica falecido, né? Você perde o seu personagem. E aí já era. Aquele modo hardcore que os jogadores mais hardcore são mais acostumados. E aí gostam de jogar assim. Meu Deus. Eu tô apanhando muito. A gente precisa pegar a manha do combate aqui, velho. Aí, ó. Mais um bichinho morto. Tô querendo chegar aqui sem alertar os bichos lá de baixo. Olha, ali tem um negócio azul também. O que é isso? Deixa eu ver. Tem uma passagem por aqui. Uma plantinha amora, coração. E essa aqui? Tulipa brilhante. Depois a gente tem que ver tudo que isso aí é. Encher a barriga aqui enquanto as coisas estão dando certo. Olha o tanto que a gente já escavou, galera. E aí, assim. Deixa eu pegar minha espada agora. As minhocas aqui, mano. Simplesmente decoração, será? É, matei aqui. É assim, galera. Claro que a gente nem brincou ainda com a estrutura do jogo. Mas eu queria botar no radar de vocês. Quem já conhecia, comenta aí. Quem não conhecia, comenta também. Se você assistiu até o final, obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço.